Eu trabalho numa holding aqui em Piracicaba, aqui do lado. Sou gerente corporativo de tecnologia. Essa holding atua em quatro segmentos, área logística, construção civil, área de combustíveis e restaurantes. A área de tecnologia da empresa é de forma corporativa e o que a gente vai ver hoje aqui é um pouco da nossa experiência em relação à parte de comunicação, à parte de tecnologia e como que a nossa área de tecnologia enxerga como que nós vamos nos comunicar com o nosso público-alvo, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes daqui pra frente. Bom, quando o tema foi colocado, a primeira coisa que nós começamos a pensar é realmente vivemos um momento de ruptura de comunicação e de tecnologia ou é apenas uma fase em relação a processos, em relação a tecnologia? E esse é o meu propósito, é tentar chegar no final dessa apresentação e tentar obter a resposta para essas três perguntas. Como detectar se nós hoje estamos num momento de ruptura e em cima disso, quanto hoje realmente nós somos digitais? Primeiro do gancho da palestra sobre nuvem, a nossa empresa passa por processo de virtualização e por processo de nuvens desde 2008. Nós não temos basicamente, basicamente não, não temos nada hoje em nenhuma das nossas unidades. Nós temos sistemas que estão nos Estados Unidos, a área de logística está numa rede pública, numa rede privada, temos a nossa intranet que está na Europa, os nossos e-mails estão espalhados na Amazon nos Estados Unidos, na Amazon Brasil. Somos hoje um dos maiores consumidores de servidores da Amazon Brasil. Então, basicamente, todo o nosso processo hoje já é nuvem. E quando o presidente da empresa chama uma auditoria externa, porque a área de tecnologia do nosso grupo é auditada externamente para garantir confiabilidade aos acionistas e aos donos da companhia, a primeira pergunta que eles fazem é que risco que você está trazendo para a nossa empresa de fazer tudo isso? Qual é a potencialidade de você parar a nossa companhia? Que risco que você traz para dentro da nossa empresa? E aí, como eles leem na internet e a gente também tem que ficar internado, eu digo para eles, olha, realmente, trabalhar com o software e trabalhar com a comunicação digital da forma como nós fazemos hoje traz um risco muito grande. E um exemplo que eu participei num congresso, eu estava comentando com o Edmuro agora há pouco, participei num congresso em Monte de Déu essa semana, e estávamos falando sobre o quanto a comunicação digital e o que vocês vão ver pode trazer de risco. E a empresa Night Capital, que é uma empresa que vende e compra ações nos Estados Unidos, mudou drasticamente de julho para agosto o seu método de comunicação entre a sua equipe de compra e venda de ações, transformando isso 100% em digital. Quando eles fizeram isso, eles alteraram o software, começaram a rodar o software na Bolsa de Valores de Nova York, e em 40 minutos a empresa teve um prejuízo de 440 milhões de dólares. Então, que risco isso traz? Ele não é pequeno. E aí, para concluir os processos da nossa revolução digital, eu trouxe alguns dados importantes para formar a nossa opinião. Primeiro, nesse dia que nós ficamos aqui, foram lançados e colocados no mercado aproximadamente 1 milhão e 300 mil smartphones. Então, não tem como negar que o movimento em relação ao mundo dos smarts não se segura mais. Hoje, o e-mail, que até então era uma ferramenta muito usada, ou ainda é usada, ela se tornou cara. Eu tenho que comprar espaço em disco, o usuário que perde o e-mail, o usuário que apaga, o usuário que manda pornografia por e-mail, e aí ele compromete a companhia, o usuário que faz a passagem de responsabilidade corporativa usando o e-mail como a maior das muletas possíveis. Hoje, o TCO tem dividido muito. Os custos para se obter uma nuvem, o custo para se mudar uma metodologia computacional tem caído drasticamente em relação a 2, 3 anos atrás. Setups muito rápido. Facebook, Instagram. Hoje, todo mundo pode estar usando o Instagram para tirar foto. Duvido que daqui a um mês a gente vai estar usando ele. Com certeza surgirá um novo aplicativo. Então, vocês têm mortes tecnológicas muito rápido. E como que nós da área de TI, que trabalhamos numa empresa que temos mais de 500 motoristas, e esse é o nosso foco do projeto que vocês vão ver, como que eu consigo aplicar uma tecnologia de ponta e garantir que o dinheiro que vai ser investido, eu não vou perder esse dinheiro e ter que, depois daqui a um ano, prestar contas em relação a isso. Essa é uma das respostas que nós estamos levando para a frente e tem dado muito resultado. Não dá para negar que as redes sociais, e vocês podem ver que não são poucas, tem rede social de música, de discussão, rede social de fotografia, rede social para quem gosta de aeropodelo, rede social para quem gosta de revista, enfim, tem rede social para todos os gostos e tempos possíveis. Só que o mercado hoje polariza. Eu tenho de um lado Apple, eu tenho de um lado Google. Microsoft perdeu o timing, investiu errado, perdeu a oportunidade. Embora eu tenha visto nesse congresso Windows 8 com uma tentativa de penetração em relação ao mercado, você vê que tem muito dinheiro envolvido para chegar numa palestra do que necessariamente uma oportunidade tecnológica para estar aqui em cima falando. Então, o foco principal da nossa empresa em relação à comunicação daqui para frente é para qual dos dois nós vamos servir. Nós não temos mais opção tecnologicamente hoje. Ou eu vou para o mundo da Apple, ou eu vou para o mundo do Android. Market share desses caras hoje, 64% hoje é Android. A diferença entre ela e Apple está relacionada a preço de aparelho, fragilidade de aparelho, e o poder de penetração, tendo em vista que a Apple é uma caixa preta, como a gente pode ver aqui hoje também. E o Google, o Android, você tem basicamente todos os fabricantes usando a plataforma Android. Então, você tem uma polarização muito grande em relação a isso. O que nós fizemos? Nós, dentro da empresa, temos uma fábrica de software. Nós somos a nossa equipe de desenvolvimento de software, composta por sete colaboradores. E nessa fábrica de software, nós começamos a tentar identificar o que estava acontecendo e de que forma nós devíamos seguir. Chegamos a essas seguintes conclusões. Primeiro, os usuários da nossa empresa não querem mais buscar informação nenhuma. Eles não querem mais sentar na frente do computador, eles não querem entrar na página da intranet da empresa para ver se mudou o plano de saúde para o mês que vem. Eles não querem mais fazer isso. Outro ponto importante é que a gente começou a detectar que buscar informação começou a ficar muito caro. Pagar a manutenção da intranet começou a ficar caro, pagar a manutenção do notebook começou a ficar caro, mesa, ar-condicionado, cadeira, refeição. Tudo isso começa a ficar muito caro simplesmente para que a pessoa possa estar em um determinado lugar e buscar informação. Outra coisa importante que a gente começou a perceber é que o e-mail realmente é um dos maiores métodos para se reter informação dentro da empresa. Totalmente na contramão do que todo mundo quer fazer, que é compartilhar dados. Eu acredito que muitos que estão aqui quando entraram por essa sala, enquanto ainda tinham o GPS, já fizeram o seu check-in no notebook, eu estou aqui com o seu Facebook, eu estou aqui, marcou um, marcou outro. Enfim, você tem uma necessidade de compartilhar informação. E a nossa pergunta era, por que a gente não compartilha essa informação de forma corporativa? Pensando nisso, nós desenvolvemos dois aplicativos para smart e estamos distribuindo inicialmente para 50 motoristas. E o nosso público, para fazer a penetração desse produto nessa empresa, é atingir, em um ano, 28 mil smartphones distribuídos para motoristas de caminhão. Pode parecer utópico, inclusive, porque quando você fala desse tipo de profissional, você pode estar remetendo aquele cara que está de chinelo avariana, com a camisa aberta, mas eu tenho muito motorista que liga na nossa frota e pergunta por que o sinal da wireless está fechado, porque ele gostaria de entrar no Gmail. Então, você tem uma quebra de paradigma relacionada a isso. Outra coisa importante é que a mobilidade não é mais luxo. Ter um tablet, ter um smart, não é mais luxo. Quem acompanhou algumas notícias do governo federal, o governo federal lançou um pacote até o final do ano para baratear até, no máximo, 100 reais os smartphones para o Natal. Então, assim, Natal vai ser, talvez, a maior venda de smartphones, que pelo menos é que o governo planeja que aconteça. E você começa a ter novas ferramentas de medição. E aí a gente começou a fazer uma brincadeira. Então, você tem algumas palavras novas aqui. Acelerômetro, giroscópio, GPS, câmera fotográfica, QR Code, som e imagem. E traduzindo isso para o nosso mercado, significa que eu consigo colocar no aparelho smartphone e eu consigo medir se o motorista está bêbado ou não através do giroscópio do smartphone dele. Eu consigo informar para a família do motorista, através de uma localização GPS, onde que ele está. E a família dele não fica mais naquela indignação ou acabando com o meu 0800 para poder a gente olhar no rastreador e falar onde o marido da senhora está. Outro detalhe importante. O motorista chega no cliente e não consegue descarregar a carga. Ele vai, entra no aplicativo, tira uma foto, e essa foto está imediatamente disponível e compartilhada pelos gerentes da operação. É nessa essência que eu começo a entender que isso é uma mudança de paradigma em relação à área de comunicação. Eu saio do mundo web, eu me desconecto de aparelhos que a bateria... Você tem dificuldade para carregar, você precisa ter dificuldade para transportar, tem fragilidade, tem alto custo de aquisição. Se você for no meu estoque de smartphone, eu devo ter lá fatalmente 300 smartphones jogados, jogados lá, esperando o uso. As operadoras não querem mais que nós usemos o telefone para falar. Elas querem que a gente use o telefone para dados. Quando a gente liga na Claro, nós temos hoje aproximadamente 600 linhas telefônicas de celulares. Ele fala, olha, a gente está querendo comprar mais um pacote de dados, né? Vocês não vão comprar mais pacote de voz com a gente. Eles não querem mais que a gente compre dados. Então, você começa a ter um subsídio muito grande em relação a esse projeto. E os motoristas, diga-se de passagem, estão amando a tecnologia. A gente achava que eles não iam gostar. E estão gostando. Aqui é um pouquinho da foto do equipamento, do software. Aqui é um cadastro de motorista, porque quando o nosso pessoal de campo vai e conhece o Wikimuro em campo e fala, você quer transportar para mim? Quero. Espera um pouquinho. Entra no aplicativo, cadastro de muro, tira uma foto. A minha área de gerenciamento de risco já vai, consulta, tira os antecedentes criminais dele de forma imediata. Como a gente tinha que fazer antes? O senhor pode pegar o caminhão do senhor, por favor, e dirigir 14 quilômetros até a nossa filial e ir lá, então, fazer o cadastro do senhor, por favor. Hoje nós já estamos começando a tentar o uso de biometria. Ainda sem sucesso. Tentamos um aplicativo, mas não conseguimos. Aqui é um aplicativo de abastecimento. Quando ele para para abastecer os nossos caminhões, ele é obrigado a informar a quilometragem, quantos litros, que valor está pagando e onde ele está. Esse é o mais importante. Onde ele está. E, por último, é aquela imagenzinha que é o onde estou. O aplicativo tem outras funcionalidades. ele tem notícia, ele tem push, ele tem clima-tempo, mediante para onde ele vai, ele já recebe um push, se está chovendo, se não está chovendo. Quando ele para no Marginal Canheiros e está o trânsito totalmente engarrafado, ele publica uma notícia e via push, todo mundo que está na região, num raio, recebe uma notificação. Olha aí, é essa essência que a gente começa a trabalhar. Bom, penúltimo slide. No nosso ponto de vista, no meu humilde ponto de vista na área de tecnologia, assim, o mundo daqui para frente é o mundo do ATP. Dificilmente alguém vai sentar comigo para negociar um projeto e falar para mim, cara, entra nesse site que você vai ver que legal que é o meu produto. Não, eu vou falar para ele. Como eu rodo esse seu produto no meu tablet? Como eu faço para a minha área comercial usar seu produto? Eu não vou mais comprar um notebook. Se vocês olharem o meu orçamento para o ano que vem, nós investimos, o nosso grupo investe algo como 2,5 bilhões no ano em tecnologia. Muito provavelmente, nós vamos ter um decréscimo da compra de equipamentos como o notebook na casa de 30%, 40%. E é o crescimento de tablet na casa de 60%. Nós não vamos mais repor notebooks para o pessoal de campo. Todos os notebooks que se forem necessários repor serão no tablet. Está tudo na nuvem. Eu não tenho mais nada local. Eu não preciso nenhum equipamento local. Baixo custo, como a gente comentou. Não é tão baixo assim, mas é menor do que uma plataforma fixa. Aderência imediata. Graças a Deus, eu não preciso mais fazer manual para o motorista usar o aplicativo. É intuitivo. As teclas são únicas. Ele não tem um teclado com 60 opções para ele usar. É padrão. Se ele usar qualquer aplicativo, muito provavelmente, o que ele vai usar da nossa empresa é muito parecido. Facilita para nós, em relação à TI. E tem o apelo tecnológico. Então, respondendo ao nosso slide, a gente vive um momento de ruptura? Sim. Sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, eu acho que a gente vive um momento de ruptura. E também acho que nós estamos privilegiados por poder contribuir. Diferente de quando a gente começou a parte de web e só nos restava usá-la, e www alguma coisa, nós temos hoje a oportunidade de construir uma tecnologia nova, com um outro grau de visão. Só que a gente precisa fazer bem, deixar uma edadinha sustentável, eficaz, duradouro, que seja verdadeiro, funcional, para que as pessoas usam. Esse é o meu recado. Muito obrigado.